A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode ir embora, não pode ir embora Aqui é uma cidade de cerca de 10 anos Aqui é uma cidade muito bonita Aqui é uma cidade muito bonita Aqui é o local de casa. Aqui é o local. Seja o local. O local de casa. O local de casa. Este é o lugar que já está construído. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? É o seguinte, é o marinho Aqui é o marinho Esse é o marinho É o marinho Agora vamos para o marinho É o marinho E aí venda as Paci e aí É Sono esto é claim é Cochod é isso Agora, este lugar, parece que é o mesmo que o centro. Este lugar é o centro de Goste, de 6ª. Este lugar é o centro de Goste, de 5ª. Isso tem o mesmo lugar. Esse local de aqui está очень清iatamente. Bem... Estou em casa em casa. A partir de aqui... Há... Háá... Háá... Hááá... os dois Aqui tem dois caminhos Aqui é o outro Aqui é o outro lado Aqui é um dos caminhos Aqui é um dos caminhos Não é difícil, não é difícil. Aqui tem duas camadas. Essa camada é como... ...Gui An Léo. Essa camada... Aqui é o local, como se veja aqui, é uma cidade de Rússia. Aqui é um local de história. Aqui é um local. Não é um local. O que é isso? A cidade é um grande lugar. A cidade é um pequeno. Um pequeno. Há dois cegos em um cachorro. É um pequeno. A cidade é um pequeno. Um pequeno. 1, 2 Aqui no lato, tem uma árvore de pôr. A árvore de pôr. São muitos grandes pôr. E aí Isto é um lugar justo Aí euzusto em 2A tem um lugar Um lugar de um corpo Passei em 2A tem um que morreu Não sei se não morreu Os dois PALA E como mundo está em 2A com um lugar Um lugar de um lugar Um lugar de um lugar Um lugar de um lugar Um lugar um lugar Um lugar de um lugar Porque esta casa é uma loja de 2ª. Aqui tem uma cidade de 2ª. E aí, aqui é uma das deus 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 deus. E aí, aqui é uma das deus 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 . 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 Então, vamos lá, vamos lá. Há um cachorro, há um cachorro, há um cachorro. Está aqui, é tudo como está. Como é que está? Como é que está na frente? Ele está aqui. E aí Não importa, não importa Então, como se você quiser? Não é um marcado. Agora, se eu fornecer, ele vai sair. Se eu fornecer, ele vai sair. E quando eu fornecer, ele vai sair. E aí O que é isso? Você é muito legal Ele vai ver se ele chegar Vamos lá. Estão vindo ao local. Veja aqui, aqui é a cidade. A cidade tem a cidade. Tem muito alho, tem muito alho Esse lugar é muito bonito, para ser um lugar para esse lugar Esse lugar é o lugar mais bonito Aqui é o meu lugar. E a final é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. O meu lugar é o 2º. O meu lugar é o meu lugar. É um lugar novo. Aqui é o setor de estes. Não podemos ir. Aqui é o setor de choc. Aqui é o setor de choc. Aqui é o setor de estes. Aqui é o setor de estes. A cidade é assim. A cidade é um lado. Não é um fim. Mas é um lado. É um lado. É um lado. Este é um lugar para que este lugar está construindo. Mas este lugar não é um lugar de ser um lugar. Aqui em todos os lugares. Tem uma cidade em um lado. Aqui em um lado, tem um lado. Tem um lado. mas um lado. Um lado. Um lado. Então, isso é muito平静, todos os quilômetros. Tem muito tempo. E aí O que é o que é que é? Tem uma cidade de São José . 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